É uma resposta complexa para falar agora, assim, nesse momento, né, Marcelo? Foi só um acidente que eu sobrevivi, com muitos pontos no rosto, com muitos cuidados médicos, né? Mas não foi só eu que sobrevivi, eu sobrevivo desde que eu nasci, porque eu acho que meu acidente maior foi quando eu nasci, porque minha mãe teve uma recaída no parque, ela ficou doente durante a vida inteira minha, eu só conheci minha mãe doente porque eu nasci. Então, eu acho que eu cresci com isso, sabendo que foi um grande acidente o meu parto. Então, como minha vida, eu estava falando, foi um drama, foi uma tragédia, e se eu ficar só focando nisso, eu não vivo. Mas é claro que é uma vida de sobrevivência, né? Então, assim, eu transformando essas UTIs que eu passei, que não foi só no meu acidente. E aí veio minha mãe, veio meu acidente, aí eu acho que eu vivo numa UTI imóvel. Isso não é ruim pra mim, porque eu me refaço a cada dia. Hoje, eu sei que a vida não vai ser igual a cada dia, depois dessa pandemia. Essa suspensão, essa parada no tempo, essas milhões de mortes, esse governo desgovernado que a gente está vivendo, isso tudo que a gente está vivendo no mundo, que não é só aqui, nunca mais vai ser igual. Eu não tenho muitos argumentos pra te falar o que é pra... Eu não sou muito boa também de retórica, né, Marcelo? Eu acho que eu sou boa mais demais. Me dá uma câmera que eu te reproduza essa tua resposta. Eu acho que eu sou boa mais demais.